Vocês querem saber o que as pessoas adoram fazer? Pessoas adoram falar especialmente sobre outras pessoas Sim, meu cabelo tá azul agora Pessoas ficam tipo Luba, por que que... Por... Não sei, as pessoas meio que não falam tanto de mim quanto eu acho que elas falam Mas... Hoje, nessa Luba-feira, eu vou perguntar ao Deus da internet Aquele onipresente, onisciente e onipotente Google, o que que as pessoas andam falando de mim? Obviamente, se eu escrever L e U, já vai aparecer o meu num... Com certeza se eu colocar um B, vai aparecer... LubaTV! LubaFest! Lubrificantes! Eu odeio essa foto Meu Deus do céu, turma, olha essa cara de bebê sem barba Vamos ver o que que o Google tem a dizer sobre mim, ok? Luba... E em Joinville, Luba Esportes O que que exatamente significa Luba Esportes? É uma loja em Santa Catarina? A Luba... Que... Que? Turma... Essa foto é fake Essa foto... E essa daqui também John Travolta me representa nesse GIF, ok? Essa daqui é a foto de verdade, turma Alguém fez um Photoshop muito bem feito, diga-se de passagem E me colocou na frente da minha mãe Ambas essas fotos são fakes, eu não tô nem brincando E se fosse verdade não teria problema nenhum Tipo, essa daqui é verdade Ok? Essa foto também é real, turma Quando as pessoas juravam que eu namorava a Gabi Eu já namorei metade do YouTube, segundo a maioria de vocês Luba aparece sem camisa e fãs ficam loucos O youtuber mais ruivo e mais famoso da idade Os fãs podem ficar querendo, porque dizem que o coração de Luba já tem dono Seria do também youtuber Lucas Oliotti É por isso que eu prefiro bolas do que pessoas Tem alguma coisa de mais legal, por favor? Parkour no LubaTV Isso aqui é um jogo? Pra jogar eu vou ter que me registrar, é sério Eu tô ali no canto, sou eu! Sou eu de cabelo rosa! Como que eu jogo isso? Eu quero falar comigo Foda-se, caralho Fanfic O romance de LED Puta que pariu Até quando? Essa história foi classificada pelo autor como imprópria para menores de 18 anos Claro! E a autora é uma menina de 13 anos Youtuber Gustavo Stockler assume namoro gay com LubaTV O que é Luba? Adjetivo e substantivo de dois gêneros Luba e sua bola Tem várias imagens Minhas com a minha bola, turma! Eu te amo! Uh! Eu lembro dessa fanart, turma! Eu amo ela LubaTV frases Ok A vida é assim As vezes a vida é uma vida Peraí Que que é isso? Efeitos do LubaTV tutorial Sony Vegas Como é que é? Olá, turma! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer alguns efeitos do LubaTV Esse cara fez um tutorial de como fazer os efeitos que eu faço nos meus vídeos Como assim? Meus segredos O que é que tu tá pensando? Ok, brincadeiras à parte Achei muito foda Parabéns Parabéns, cara Cinco vezes em que o Luba Do canal LubaTV Ajudou a construir uma geração Com menos homofobia Ah, eu lembro de ter compartilhado essa notícia, turma Achei legal Que eles colocaram cinco vídeos em que eu Falei diretamente e indiretamente sobre o assunto Legal É bom ter notícias boas Sobre você Na internet Obrigado, Google Por que o Luba fez isso? Me fez trabalhar como escrava E depois Cagou no tapete da minha casa Me dá alguma coisa legal, Google Esse vídeo tá ficando chato Lubafeira é quinta ou sexta? É pra ser toda quinta Mas às vezes acontece coisas E eu não consigo postar na quinta-feira Desculpa Alguém poderia conseguir a receita Para fazer um prato árabe chamado Macluba Desculpa, turma Por um momento eu me imaginei Sendo um lanche no McDonald's Sim, ele é gay Ele sempre teve jeitinho, né? Eu também achava que era zoação por causa desse jeitinho Essa expressão jeitinho Dá vontade de arrancar meu braço só pra ter alguma coisa pra bater na pessoa? Que pena, né? Ele é um baita de um lindo Eu acho tão engraçado quando as pessoas olham pra mim Ah, você é gay, que desperdício Você é tão lindo Como se Se eu fosse hétero Eu automaticamente ficaria com a menina Que tá falando isso Baixa a bola Tem um tipo de missa Chamada Luba A Missa Luba É uma versão da Missa Latina baseada em canções tradicionais do Congo Luba e sua turma de mais de um milhão Ah, ok Eu lembro dessa reportagem, turma Foi num jornal chamado Diário do Sul E essa foi a capa do jornal Quatro mortes em acidentes E logo embaixo a minha foto Quem que montou a porra dessa capa desse jornal, mano? Não se faz isso! Luba e Inês Brasil Quem me segue no Snapchat Que por sinal é LubaTV, pode adicionar lá Sabe que recentemente eu esbarrei com a Inês Brasil No aeroporto no Rio de Janeiro Foi no mesmo dia em que ela foi presa no aeroporto em Florianópolis E logo depois que estourou a notícia As pessoas começaram a me perguntar Tu foi preso também? Não Eu não fui preso Não dessa vez Fanfic Amor de Youtuber Ai, puta que pariu As pessoas juram que essa foto sou eu e o Ted Não sou eu e o Ted Por incrível que pareça O Ted é hétero Eu sei que é difícil acreditar Mas ele é hétero Qual Youtuber você seria? Você tem um quiz, turma Ok Iniciar o quiz O seu bom humor é uma das suas principais características? Com certeza Qual dessas é uma das suas principais virtudes? Difícil, turma Mas eu vou com espontaneidade, ok Vamos lá Eu tenho que conseguir o Luba Você se importa com o que os outros falam sobre você? Nunca Você é uma pessoa nervosa? Mais ou menos Mais ou menos Você prefere fazer as coisas? Sozinho em grupo Eu prefiro só fazer... Sozinho Porque mesmo que seja em grupo sempre sobra pra mim Então eu prefiro sozinho Você é mais Extrovertido Introvertido Extrovertido Qual sua reação quando pessoas estão conversando sobre algum assunto? Ah... Depende o assunto Mas geralmente eu mantenho a minha opinião e respeito a dos outros Tchau Vocês acham a farsa? Como assim? Sou Luba Caralho Essa foi a Lubafeira de hoje, turma Muito obrigado por assistir Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Esqueça o joinha Que me ajuda Fazia tempo que eu não fazia, hein? Como sempre Um beijo pra quem quiser E até o próximo vídeo Falouuuu Tchau Tchau